Quando é que a gente para o isolamento social e retorna às atividades? Você primeiro precisa de aumentar a capacidade de testagem, claramente, do Brasil. Você tem que saber onde está a infecção para você poder, entre aspas, liberar um pouco mais o isolamento social. Porque a partir do momento que você sabe onde tem a infecção, você pode agir de uma forma mais concentrada. Olha, a gente para quando os hospitais não estiverem simplesmente abarrotados de pacientes. Isso seria um indicativo. Estudar de forma eficaz para cada cidade o número de reprodutivos da infecção seria uma forma de a gente poder planejar e fazer um uso de supressão, de distanciamento, retornar ao distanciamento como forma de controlar e ir aprendendo aos poucos. O que eu acho que é muito importante é que a gente tem que focar na questão da vida humana como um ponto focal dessa decisão de quando voltar às atividades. Então, vamos lá. Obrigado.